Nós tivemos um superávit nominal de R$ 400 milhões. Ainda assim, é importante ressaltar que todos os limites de endividamento continuam sendo ampla e rigorosamente cumpridos com folga. Não fossem, como disse, os efeitos dessa função, o resultado nominal teria sido positivo em mais de R$ 400 milhões, reforçando os efeitos das ações de Filipe empreendidas nos últimos anos. Nós pretendemos, no ano 2017, receber uma dívida que a União tem em relação ao Estado de Goiás por conta de investimentos e gastos que o Estado fez com subsídios à Codemim, que é uma companhia de Nifio e Michelangelo. Essa ação está judicializada no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes já está com o parecer favorável. Nesse momento, nós estamos buscando um acordo nos autos com o Ministério da Fazenda a fim de finalizarmos essa ação pacificamente. E, com isso, nós vamos abater esses recursos em dívida externa do Estado. Com certeza, se isso acontecer, nós teremos uma redução da dívida e um resultado nominal ao final de 2017 muito melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.